Irmão, conta pra nós aqui, cara, como é que foi o mês de março na explosão de vendas? Qual foi o seu maior desafio, irmão? Fala aí pra nós, cara. Sinceramente, meu maior desafio foi foco. Foco e clareza no que eu tinha que fazer, né? Acho que esse foi um ponto crucial pro meu resultado, né? Poderia ser maior, mas eu tô muito feliz com o resultado, foi top. Mas a partir do momento que eu ajustei meu foco, tive clareza, eu tive uma crescência, entendeu? Então esse foi o meu maior desafio nesse mês. Show de bola, irmão. Show de bola, cara. Parabéns. Porque assim, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes você não consegue gerir teu tempo de uma forma adequada, você não vai conseguir, né? Querer fazer as coisas muito ao mesmo tempo, né? E numa mentoria, numa conversa que eu tive com a Emerson também, eu ajustei isso e daí eu alinhei meu foco e tive uma crescência. Então acho que esse foi o ponto, assim, que me fez virar a chave ali. E muitas das coisas que eu aprendi nesse mês foi muito importante. Consequentemente, pra esse mês de abril agora e pra alinhar o que tava errado naquele momento. Porra, massa demais, mano. E pra gente encerrar aqui as suas palavras top, mano, top o seu depoimento aí, me diga uma coisa, cara. Qual vai ser a sua meta focada agora pro Explosão de Vendas Maio? Conta pra nós, velho. 12k. Bateu meu recorde, quis subir um pouquinho mais. Massa, cara. Valeu, obrigado. Bora subir a régua. Obrigado. Obrigado.